Fala galerinha do YouTube aí pessoal tudo bem com vocês quem já não teve problema com um rapazinho desse com um vilãozinho desse né você prepara tudo aí você que é DJ você que precisa fazer uma palestra e trabalha com esse tipo de microfone aqui quem já não teve problema na hora de fazer uma apresentação e esse rapaz aqui falhar dá um problema aí e você não conseguir fazer de imediato a sua mensagem tá certo então pessoal no vídeo de hoje vou te ensinar a investigar esse problema aqui te mostrar como resolver facilmente aí mesmo sem ser um técnico sem ter experiência às vezes até utilizando um martelo você resolve isso daí duvida se inscreve aqui no canal ativa as notificações compartilha o vídeo e bora lá que eu vou te mostrar passo a passo como é que faz tudo isso aí valeu deixe seu comentário aqui se você já passou por um problema desse e como você fez para resolver ainda vou te mostrar aqui que você vai testar isso aqui sem precisar de um multímetro tá certo valeu bora lá para o vídeo então pessoal primeiramente a gente vai pegar esse microfone né para gente identificar o problema aqui ó a gente vai precisar de uma mesa de som ou de uma uma caixa amplificada você pode estar usando uma caixa para ficar tá certo eu vou ligar aqui ó vou aumentar aqui o volume eu vou aumentar o volume a mesa de áudio que ela é uma mesa da bering e como a gente pode ver se for a gente vai observar a luzinha da mesa mesmo aqui ó aqui embaixo do potencial tem um uma luzinha que ela vai acender verde ó eu bato ela dá sinal na luz lá como vocês podem ver a luz tá piscando lá ó tá então existe um mau contato nesse nesse cabo aqui que eu fui fazer ontem eu tava tocando e quando eu fui me falar o microfone de um problema de tá falhando ó tem hora que a gente bate ele não acende lá ó tá certo ó e o volume pode ver que o volume da mesa tá bastante aberto aqui e aqui também ele tem um Marcelo tá certo então vou mostrar para você a gente vai fazer uma verificação sobre esse cabo aqui para gente descobrir passo a passo aí pessoal então pessoal nós vamos desconectar aqui tá vamos desconectar botar o microfone ó e como nós podemos notar aqui dentro tem um plug né aqui os três pinos ó e aqui aqui a gente pode verificar que não tem nenhum problema você balança de ver que isso aqui tá tudo firme provavelmente problema não tá aqui então se o cabo funciona e para então problema deve estar provavelmente tá no cabo então um dos problemas muito recorrente aqui dentro você vai dar uma verificada aqui dentro esses três pinos para verificar se essas latinhas aí estão aparecendo isso é uma indicação de que elas estão fechando o contato ali no problema não vai estar aqui no encaixe do microfone também é um problema bem corriqueiro quando você encaixa ele dá um mau contato aqui na verdade eu já fiz uma verificação nesse cabo identifiquei esse problema tá nesse plug aqui pessoal a gente vai abrir aqui ó a gente vai ver que não existe nenhum curto aqui pessoal ó tá certo não existe nenhum curto os dois terminais estão soldados aí ó perfeito né só que eu identifiquei um problema pessoal ó aqui pessoal ó aqui pessoal nessa região aqui ó deixa eu tirar minha mão aqui para ele focar aqui dentro nessa parte interna pessoal tá ali ó tá vendo esse metalzinho aqui ele tá girando observa lá que ele ele gira ó ó viu ou seja essa ponta aqui ó essa ponta tá vir girando quando ele gira aqui ele gira ali dentro ó ó tá girando viu se ele gira tá dando um mau contato tem uma pequena folga aqui pessoal então na hora que você transmite o áudio para cá esse áudio ele faz ele causa um mau contato o que possibilita aí de fazer um áudio contínuo na sua no seu som na sua na sua live na sua palestra mandar o som para a caixa para o aplicador né tá nesse caso aqui eu utilizei aqui a mesa de áudio para fazer o teste isso aqui é muito simples pessoal se você tiver um ferro de solda em caso você pode estar dando uma pequena raspada aqui ó e soldar o terminal aqui tá certo se você não tem tá se você não tem pessoal faz o seguinte se inscreve aqui no canal ativa as notificações compartilha esse vídeo tá certo mas se você não tem ó olha só se você não tem como resolver isso aqui com ferro de solda é simples pessoal você pega um pequeno prego coloca aqui dentro tá em cima daquela peça ali ó e dá um pequeno baque pessoal então eu vou fazer isso aqui e já volto para vocês para fazer o teste final aí para gente ver que como se resolveu só voltei aqui ó o cabo eu já bati aqui o cabo tá certo dei um pequeno baque aqui a ponta dele não tá mais virando já tá fixada já tá pronto essa ponta aqui já tá fixa como a gente pode ver ó não gira mais pessoal eu tô fazendo força para girar aí ó não vira mais pessoal tá tá fixada tá vendo o movimento ele e a peça não gira mais ou seja botei um parafuso aqui dentro eu tinha para fazer aqui botei um parafusinho apoiei essa ponta aqui tá no piso aqui no da casa mesmo peguei aqui dei um pequeno baque de um baque de um lado de outro de quatro lados para ele prender isso aqui ó e acabar com aquela folguinha que ele tinha aqui agora não tá girando mais nada aqui ó tá tudo firme tá aqui tá certo agora vou remontar ele aqui pessoal parafusar ele e é certifique não encostar aqui um esse é só o fio que vai para essa ponta né com aterramento aqui tá certo vamos aqui fazer um rosqueamento e cuidado quando tiver fazendo esse rosqueamento para você não segurar na ponta e voltar a folgar você tem que segurar nessa parte aqui do centro pronto já tá parafusado aqui certinho aí vocês podem ver outra ponta aqui na minha mão vou usar o microfone aqui ó vou conectar aqui no meu microfone microfone tá desligado tá para cá desligado vou ligar na mesa lá na mesma entrada e agora quando eu ligar o microfone vamos observar novamente a luzinha lá da mesa e agora quando eu bato lá a luz fica contínua pessoal tá certo simples assim o problema muito fácil oi som agora quando eu falo aqui ó só eu falar aqui bom pessoal tudo bem olha só o microfone funciona dessa forma que você resolve simplesmente sem precisar ser um técnico a gente utilizando apenas um pequeno prego de repente um parafuso um material para você apoiar aí tá certo então pessoal sem mais delonga não esquece de te inscrever aqui no canal ativar as notificações compartilha o vídeo para que as pessoas que tenham problemas aí dessa natureza aí com esse problema e possam estar resolvendo em casa e uma forma bacana que eu falei que você pode utilizar a mesa de som para você fazer o teste você pode estar utilizando uma caixa de som tá certo nesse caso aqui eu poderia também tá usando esse fone aqui de ouvido tá certo usando esse fone para eu conseguir tá escutando meu áudio lá beleza então pessoal sem muita enrolação tchau tchau muito obrigado e até o próximo vídeo e aí